E aí Maníacos por Corrida, futuros Maníacos por Corrida, hoje um vídeo diferente, a gente vai mostrar como traçar sua rota do treino, lembrando você está na série Como Começar a Correr, se você está chegando agora na série, aqui no card está o primeiro vídeo da série, assiste a série desde o começo que com certeza vai te ajudar muito, o link também está aqui na descrição do vídeo e assiste esse vídeo até o final, que no final do vídeo eu vou contar por que é importante, traçar uma rota antes de sair para treinar, beleza? Então dá uma olhada aí, como que a gente faz um treino de 5 km com 3 opções, opção número 1 utilizando o Google Maps que vai ser de treino reto, treino ir e volta pelo mesmo caminho, estamos aqui em São Paulo, vamos pegar a Avenida Paulista aqui, e aí a gente vai percorrer 5 km, e a gente vai criar um ponto então para começar e terminar, vamos colocar aqui no rotas, e aí escolher ponto de partida, digamos que a gente vai começar daqui da Estação Consolação, do metrô, vai ser o nosso ponto de partida, Avenida Paulista, aqui, e aí ele pergunta qual é o destino, aí você vai falar, ah, mas como é que eu sei? eu quero fazer um treino de 5 km, como eu sei, porque eu já tenho que clicar no meu destino sem saber onde eu vou, você pode clicar aqui do lado, aí você fala, aí deu 210 metros, vai falar, então, mas 210 metros não dá o meu treino, aí é que vem o segredo, você pode arrastar o seu marcador de distância, de onde você quer ir, e é assim que eu marco meus longos todo fim de semana, crio um ponto de partida, de onde eu vou sair, perto da minha casa, vou arrastando o trajeto que eu quero fazer, tá, então esse aqui é um treino reto, a gente quer fazer 5k, então a distância que tem que dar aqui é 2,5, então seguimos na Paulista, 1,2, 2 km, quando der 2,5, eu sei que vai dar 2,5 ida, 2,5 volta, por que ele fez essa curvinha aqui? porque aqui na praça não tem calçada, eu coloquei aqui o modo pedestre lá em cima, tá vendo? então ele só vai considerar local onde o pedestre consegue passar, então deu 2,5, eu vou e eu volto, dá 5km, como que a gente faz para ter uma referência? o que eu costumo fazer, pego o bonequinho aqui do Google Maps, do Street View, jogo lá, e eu vou ver um ponto de referência, então aqui, ó, terminou na frente do H-Core o treino, tá vendo? aqui desse lado tem uma barbearia, mas aqui você vai terminar na frente do H-Core, o ônibus está bem na minha frente, então aqui está o H-Core, mas aí nos próximos exemplos vocês vão ver como fica mais claro esse é o exemplo 1, vamos voltar lá para o mapa, então vamos lá, opção 2 de treino, é um treino que começa e termina no mesmo lugar, também vamos fazer um treino de 5km, só que é um caminho diferente na ida e na volta, então vamos lá, fechar aqui para começar do começo, se você está no Rotas, a pé, apaga aqui, normalmente ele fica seu local, escolher ponto de partida, você clica onde você quer começar, ele geralmente vai puxar o nome de um estabelecimento próximo, mas o importante é que você está vendo aqui no mapa, e aí você vai colocar o destino do lado da mesma forma que o outro, agora para a gente fazer um caminho diferente, se eu puxar, porque como eu vou terminar o treino no mesmo lugar que eu comecei, se eu puxar aqui, ele vai me dar um caminho curto, porque o mapa é programado para me mostrar o caminho mais curto, então o que eu vou fazer? eu vou puxar, está vendo que quando eu passo o mouse aqui na bolinha azul, ela fica branca, então eu vou puxar essa bolinha para mostrar para o mapa que eu quero passar por esse local, quando eu puxo o meio do meu caminho, eu estou mostrando para ele, eu quero chegar aqui, onde está vermelho, mas eu quero passar por aqui, então eu criei um ponto de controle aqui, então vamos descer mais um pouco a brigadeira, e aí a gente vai voltar, mostrando a distância, aqui eu já corri 500 metros, então vamos voltando, vamos descer aqui, entrei aqui a esquerda, lembrando que a gente está descendo, aí está vendo, o mapa puxou o caminho mais curto, só que eu quero passar nessa esquina aqui, então o que eu faço? Eu puxo a bolinha e mostro para ele, quero passar nesta esquina, estou aqui na rua Tutóia, vamos descer mais a rua Tutóia, já deu 1.2 quilômetros, até a Tomás Carvalhal, já deu 1.7, agora eu vou subir a Tomás Carvalhal, ele vai puxar, mesma coisa, eu venho, puxo o azulzinho e corrijo, então eu estou mostrando para ele, que eu quero passar na esquina da Tutóia com a Tomás Carvalhal, vou subir até a Paulista novamente, na verdade aqui eu já passei da Paulista, então aqui estou com 2.8 quilômetros, quando eu cheguei na Bernardino de Campos, que é a continuação da Avenida Paulista, vou virar à esquerda, e o mapa vai puxar novamente, lembre-se que ele sempre vai querer o caminho mais curto, então eu vou puxar de novo, já deu 3 quilômetros, então a gente vai voltar para a Paulista e vamos ver o quanto vai dar, eu espero que dê menos do que 5 quilômetros, apesar de o treino ter que ter 5 quilômetros, que é o nosso treino programado, vai dar menos, está vendo? Deu 4 quilômetros, ah, mas deu 4 quilômetros, não é a distância que eu queria, o que eu faço? Eu vou descer aqui, tirar um pouco do zoom para a gente visualizar, então eu preciso ajustar o meu treino, o que eu vou fazer? Eu vou buscar um caminho alternativo, ou eu vou fazer um zigue-zague aqui dentro, de repente, vou puxar aqui, deu 4.7, se eu puxo aqui, 5 quilômetros, e aí eu vou brincando com esse mapa, com esse circuito que eu criei, até dar 5 quilômetros. O que eu faço para não me perder? Eu saio já com as ruas que eu tenho que virar anotadas, então eu vou descer a Brigadeiro Luiz Antônio, até a Rua Tutóia, na Tutóia eu vou virar à esquerda, na Rua Maria Figueiredo, na Maria Figueiredo eu vou virar à direita, na Coronel Oscar Porto. Tente fazer isso em uma região que você conhece, ou saia com uma colinha, anotado com caneta na mão, ou tente fazer isso em uma região que você conhece bem as ruas para não se perder. Então vamos para a opção 3. Terceiro exemplo, digamos que você quer sair de um lugar, você vai sair da sua casa, e você quer chegar em outro lugar, mas você não sabe se a distância vai dar. Então você quer incrementar o seu treino, fazendo um caminho diferente para que dê a distância. Mesmo começo de todos os outros, vamos aqui no Rotas, a pé, e o seu local você apaga. Então a gente vai sair de novo lá da Estação Consolação da Paulista, e a gente vai até a porta do Estádio Pacaembu. Eu cliquei aqui, na Avenida Paulista, para começar a minha rota, e no destino eu estou colocando aqui na Praça Charles Miller, na frente do estádio. Qual a rota que ele me deu? Contornando, pego a Paulista, contorno o estádio e chego na frente na Praça Charles Miller. Distância 1.9 km. Só que eu tenho que correr 5 km, então eu quero correr um pouco mais. Imagino que vocês já saibam o que a gente deve fazer. Vamos puxar a bolinha branca, até a gente conseguir dar a distância que a gente quer. Então eu puxei aqui para a Avenida Doutor Arnaldo, ele já deu 3.7 km, já dobrou a distância, mas ainda não é o suficiente. Vou descer um pouco mais a Cardoso de Almeida. Então eu desci até a Rua Bartira, já deu 5.1 km. Um pouquinho a mais do que eu precisava, então eu posso encurtar o treino aqui também. 5 km e eu vou andando até o Pacaembu. E um ponto interessante, que a gente não abordou nos outros dois exemplos, é o seguinte, além de programar o meu caminho, eu já posso saber, porque aqui eu estou olhando o mapa e eu não sei se sobe ou se desce. O Google Maps me dá aqui a altimetria, o ganho altimétrico. Então aqui eu vou subir 58 metros e descer 132. Eu sei que não é um percurso plano, que é um percurso predominantemente de descidas. E ele mostra aqui o tanto que eu vou descer, depois eu vou subir só um pouquinho. E se você está vendo, enquanto eu estou passando o mouse aqui, olha no mapa. A bolinha está correndo e mostrando onde é a subida e onde é a descida. Então aqui eu vou descer a Cardoso de Almeida, depois ela vira uma leve subida. No retorno, desce e sobe. Desce de novo o caminho até chegar no Pacaembu, tudo em descida. Novamente aquela dica. Como eu sei que ruas eu devo virar? Crie pontos de referência, além de ter a cola na mão, crie pontos de referência. Por exemplo, aqui. Aqui eu estou contornando o cemitério do Araçá. Eu sei que quando terminar o cemitério, quando chegar na placa virando a Sumaré, eu vou descer. Como eu sei onde é a Rua Bartira? Digamos que não tenha uma placa na Rua Bartira. Então, a banca de jornal, o posto de gasolina. Sempre tenha essas... Dá uma estudada nesses pontos de referência que podem te ajudar a conhecer já o percurso antes de você fazer o treino. Diga aí como é fácil. É só clicar, escolher o lugar, puxar e arrastar. Por que é muito importante fazer a rota? Se você, de repente, está falando assim, eu não preciso disso porque eu tenho um relógio de GPS ou porque eu utilizo o Nike ou algum aplicativo de GPS no meu celular. E aí eu vou até dar 2,5 e volto. Se você está fazendo isso, talvez o seu treino não esteja completo. Porque o GPS do celular, ele tende a puxar um pouco a mais. Então, por exemplo, se você vai fazer exatamente o treino que a gente simulou aí na Avenida Paulista, a Avenida Paulista tem uma infinidade de antenas e até a palha no GPS. Ela marca muito a mais quando você corre na Paulista do que você realmente percorreu. A Paulista tem 3km de extensão. Toda vez que eu corro na Paulista, o meu GPS marca 4km. E isso não é porque a marca do GPS é ruim, é porque as antenas interferem no sinal do satélite. O GPS depende do satélite mandar a informação de volta para o relógio. Por isso que dá muita diferença. Então, se você quer cumprir exatamente a planilha, você já sabe a distância que você vai fazer. O que eu faço? Eu crio essa rota de um treino de 5km, de um treino de 6km, de um treino de 8km. E aí eu sei que eu tenho que ir até aquela rua e voltar. E o meu relógio vai marcar que eu terminei o treino antes. Mas eu só vou parar quando eu chegar na rua que eu determinei. Quando, por exemplo, terminar a pandemia e a gente conseguir voltar a correr provas, a gente vai estar treinado para a distância que a gente está nos propondo a fazer. Porque quando a gente for correr uma prova de 5km, não é a distância do GPS que vai contar, mas a distância é a ferida pela organização da prova. Então, por isso que quando a gente corre, sempre vai dar uma diferença um pouco a mais no GPS. Por isso que é importante a gente ter uma rota e por isso que é importante a gente saber que caminho a gente está indo. Você pode salvar essa rota e colocar no Maps. E aí o Maps vai te mostrando o caminho que você tem que seguir se você conseguir transferir pela sua conta Google do computador para o celular, pela sua conta Google. Você baixa a rota e utiliza no seu celular. E aí se você se perder, você abre a tela do seu celular ali no mapa. E vai ser mais fácil de você se achar do que se você não tivesse referência nenhuma. Então, lembrando, o treino da semana 5 está aqui na descrição deste vídeo. Então, podemos começar a planilha de treino número 5. Eu já vou começar a treinar hoje é terça-feira. Comecei a treinar hoje já, hein? Então, vamos para a semana 5. Espero que vocês estejam acompanhando, estejam gostando. Se você tem alguma dúvida, se não conseguiu fazer, quer alguma dica, deixa o comentário aqui. Se você quer alguma dúvida de treino, deixa o comentário aqui. Lembrando, dia 20 de fevereiro temos a terceira live da série. Eu, Bob e o mestre José Heraldo, nosso treinador. Lembrando que estes treinamentos são todos prescritos pelo nosso treinador José Heraldo de Lima, do Clube Ingá. Se você está procurando um treinador de corrida, se você está procurando uma assessoria esportiva, aqui também estão os contatos do Clube Ingá de Corrida. Vejo vocês terça-feira que vem com mais um assunto relacionado a como começar a correr. Espero que as dicas estejam ajudando vocês. Valeu, galera. Até semana que vem. Abraço. Bons treinos para todo mundo. Tchau. Tchau. Tchau.